Bom dia, bom dia, família! Falamos de Berlim e hoje estaremos entrando ali na frente, no Weihnachtmarkt, que é o mercado de Natal, uma tradição muito grande aqui na Alemanha. Escolhemos um que fica bem pertinho no centro aqui. Então é isso, vambora! Essa é uma feira que chama bastante atenção pela roda gigante, que dá pra ver de fora. E é bem interessante pensar que nessas feiras aqui existem barraquinhas de tudo que é tipo, de artigo artesanal, que aí vai vender como vela, brinquedo, de madeira, enfeite de Natal, coisa pra decoração e as comidas, que na minha parte são as melhores. Acho que a primeira coisa que não pode faltar aqui é o Glühwein, que seria o nosso vinho quente ou quentão. É bem tradicional e vale muito a pena provar. O bom desse mercado é que eu posso aproveitar pra comer minha comida preferida aqui, Langosh. Galera, agora tem uma parte muito bacana aqui, olha só! Dentro do mercado de Natal tem uma pista de patinação, cara, olha só! Aí tu pode vir com o teu patinho, espera que tu tenha, ou tu pode alugar ali, né? Não é uma grande pista, é só um círculo aqui, mas já vale a pena, né? Já dá o clima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, família! Essas foram as minhas impressões aí sobre o mercado de Natal aqui na Alemanha. Vou deixar o endereço aí na descrição. E é isso, até a próxima! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.